Olá comandantes, eu fiz este avatar aqui a título de exemplo, mas vocês podem inclusivamente usar a vossa própria foto e criar o vosso avatar pessoal. É fácil de fazer e só precisam descarregar alguns ficheiros gratuitos. Eu vou explicar tudo passo por passo neste vídeo. Este vídeo tem o apoio do canal Play Crazy Games, vejam lá lives no Flight Simulator. O primeiro passo é irmos aqui a este site que é o flightsim.to e sacar este mod que é o JD's Make Your Own Face a Pilot Mod. Eu vou deixar o link nos comentários deste vídeo, vocês carregam em download now, esperam aqui os 10 segundos e depois descarregam. Depois de descarregarem o ficheiro, vocês vão descompactar e vão colar aqui na pasta Community, onde estão os outros modos todos. Esta pasta aqui vocês podem mudar o nome para o que quiserem, só não podem mudar é o nome dos ficheiros que estão cá dentro. Portanto, nós vamos entrar, vamos aqui a SimObjects, Humanos, Textura. E depois, por vermos melhor, nós podemos pôr aqui os ícones grandes. Agora é assim, nós vamos ter que modificar uma destas caras aqui e convencer a cara, por exemplo, se quiserem a vossa cara, a ser a mais parecida convosco. E está dividido por etnias e por sexo, por isso nós temos, por exemplo, este aqui será o male caucasian, não é, caucasiano masculino, este aqui é hispânico masculino e assim por diante. Portanto, vocês vão achar aquilo que é mais parecido convosco e vão abrir. E vão abrir usando um programa de edição de imagem. Há um que é grátis que eu uso, que é o pain.net, vocês podem sacar da internet, é grátis e é muito fácil de usar. Portanto, abrindo, nós vamos ter a imagem que nós temos que alterar. Agora vocês vão importar a vossa foto para aqui. Vão aqui a abrir e depois escolhem o fecheiro com a vossa fotografia. No meu caso, eu vou usar aqui a foto do Elon Musk. Portanto, se vocês não estão habituados ao pain.net, as coisas mais importantes de usar são estas duas ferramentas aqui. Esta aqui a branco é para selecionar. E já agora o zoom está aqui, mas também podem fazer CTRL e depois scroll. Portanto, isto aqui é para selecionar e esta aqui é para cortar. Ok, eu vou fazer CTRL-C. Agora vamos à nossa imagem original e nós vamos criar uma camada por cima desta, que é carregar aqui neste mais. Vamos adicionar uma nova camada, vamos fazer CTRL-V e vamos manter no tamanho normal. Portanto, a foto do Elon Musk é muito grande. Nós vamos ter que a encolher e esta foto vai ter que ficar mais ou menos por cima da outra. E nós vamos ter... Ah, as vossas fotos têm que ser com a boca fechada. Os olhos podem ser fechados ou abertos, mas têm que ser com a boca fechada. Agora, nós temos que meter mais ou menos o nariz e a boca ao mesmo nível deste aqui. Portanto, para nós podermos ver as duas imagens, vocês selecionando aqui a camada 2 com a vossa foto, vão aqui a esta chave das propriedades e vão mudar a opacidade. E assim vocês estão a ver, conseguem ver as duas fotos mexendo aqui um bocadinho. Portanto, o Elon Musk não é, tem aqui mais ou menos os olhos, o nariz é que está um bocadinho mais para cima. Portanto, o que eu vou fazer aqui é, tanto no azul, nós vamos esticar um bocadinho o nariz do Elon Musk, mais ou menos para ficar ali. A boca parece-me que está bem, ok? Depois vocês podem, claro, perder mais tempo com isto para ficar tudo ok. E depois aqui a cara, a bochecha é que é muito mais larga. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos selecionar, usar aqui esta parte do selecionar. Selecionar só aqui a seguir aos olhos, porque os olhos estão corretos. Depois na parte azul nós vamos esticar. Esticar, esticar, eu sei que isto fica um bocado estranho aqui, mas vamos esticar mais ou menos assim para ficar ali aquela parte, ok? Ctrl A seleciona tudo só para ser mais fácil e agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. É pá, isto claro, vocês podem fazer isto muito melhor, eu estou só mesmo a explicar rapidamente como fazer, ok? Vamos fazer mais ou menos assim, fazer Ctrl A novamente e vou esticar um bocadinho mais aqui a cara dele. Mais ou menos assim, ok? E o queixo, o queixo talvez esteja muito para baixo, portanto o que eu vou fazer é também pôr o queixo do Elon Musk um bocadinho mais pequeno. Ok, portanto parece-me que está mais ou menos uma em cima da outra, agora vamos mudar outra vez a opacidade aqui. E nós só queremos a mesma cara, portanto, há maneiras mais fáceis de fazer isto, mas se vocês estão a começar, pode ir mesmo aqui com a borracha e limpar tudo o que não seja a cara. Ok, portanto temos agora só a cara. E assim, há vários tutoriais na internet sobre o Paint.net, se vocês quiserem aprender a trabalhar com estas ferramentas todas e fazer uma coisa ainda melhor. Mas aqui é só mesmo o básico, portanto a única coisa que está aqui bastante diferente é a cor da pele, não é? Ele está demasiado branco, portanto nós podemos selecionando aqui a camada 2, que é onde está o Elon Musk, nós podemos ir a ajustes. E aqui no brilho, por exemplo, podemos tirar um bocadinho de brilho, talvez um bocadinho de contraste, ficar um bocadinho mais parecido com a pele original. Ok, e para já eu vou deixar assim, ok? Podia perder aqui um bocado mais tempo, a barba e tal, fazer as coisas melhores, mas vou deixar assim. O que é que vocês têm que fazer agora? É juntar as duas camadas, portanto clicam na de cima e depois vai juntar com a de baixo. E agora isto é a vossa nova foto. E agora esta parte é muito importante. Vocês têm que ir a ficheiro, guardar como. E aqui, portanto, se certificam-se estão na pasta correta, vocês têm que guardar o mesmo, ok? No meu caso será o masculino caucasiano. Eu vou carregar aqui em cima para ter o mesmo nome e vocês têm que guardar como dds.dds. Agora fazem guardar, vão substituir o que lá está, sim. Ok, e agora esta parte é importante, vocês têm que gravar em bc7, ok? Igual ao que eu tenho aqui, podem copiar. Média, perceptivo. Este aqui não é tão importante, mas copiem tudo o que está aqui para ser igual ao meu. E depois vão fazer ok. E pronto, isto é só o que tem que fazer. Agora vamos voltar ao simulador e ver como é que ficou. Agora, dentro do simulador, vocês primeiro têm que ir aqui a opções, opções gerais. E depois aqui em MISC, no vosso avatar, vocês têm que certificar que é o mesmo piloto, portanto, masculino caucasiano, que vocês modificaram. Portanto, se vocês modificaram outro tipo de piloto, vocês têm que escolher o mesmo, ok? Portanto, no meu caso, se é o piloto 1, vamos fazer apply e vamos então para o avião ver como é que ele ficou. E aí está o nosso Elon Musk dentro do avião. Claro que vocês com a prática depois têm as cores e a claridade melhor. Mas reparem numa coisa, eu também personalizei o boné e o casaco. E isso é ainda mais fácil de fazer do que a cara, ok? Eu vou vos mostrar como. Entretanto, deixem aí o vosso like e subscrevam o canal se gostam deste tipo de vídeos. Bom, vamos lá. O casaco tem este nome aqui. CH Jacket. Vamos abrir novamente com o Paint.net. E assim, para ficar de lado, vocês têm que pôr o vosso logotipo, a vossa imagem invertida. Portanto, vocês podem abrir agora o vosso ficheiro, pausar o vídeo para ver mais ou menos onde é que isto fica. Mas estão a ver aqui estas duas bolas diretamente à direita e tem que ficar mais ou menos entre estas duas linhas. E mais ou menos dentro deste tamanho e completamente invertido. Depois disso, é só fazer exatamente a mesma coisa. Guardar como. Escolher o Jacket. Agora, uma coisa engraçada que vocês podem fazer depois que o vosso avatar é andar pelo Flight Simulator. Agora é possível. E eu vou vos explicar como, neste vídeo aí, eu estou lá do outro lado. Até já. Cliquem lá.